A CIDADE NO BRASIL . O negócio da forma não pode dar a cara toda. . 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 Tô conseguindo ouvir os caras aqui Tá ouvindo aqui pra parar de pá? Pera aí Bruno, pera aí Não rir de pá, mano E tem um ar-condicionado Boa Bruno Eu tô atelando as costas aí Tá paradinha desse jeito? Aqui no... É, no esgoto Pera aí, tem um rindo, vai entrar a portinha A portinha Peguei, peguei Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí A equipe bravo venceu Início da rodada Pera aí 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 Boa Cara de ferro Boa Pela ai alguém ai Tá bugadinho lá na escada de ferro cara, mas problemas só para a bichinha dele Eu ouvi ele ali Pela ai mano Tá mais o paredão tá no paredão? tá a equipe bravo venceu ó o chacal causado inicio da rodada tá condicionado pegou no meio pegou no meio pegou no meio esgoto eu acho tem um na frente desse o que que alfa venceu? o cara deve tá chimpando lá boa por ter morrido é deixou o cara na pantalla tá inicio da rodada boa 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 major tem um sábio tem mais uma certa atira ah não tem si um no meio tem outro nas costas vai pega assim na garagem putz acertei um tiro só tá a minha acertei um tiro só tá esquerda a equipe alfa venceu valeu inicio da rodada tem dois aqui tem dois aqui pegada ai vai pular nossa bomba na área desceu meio atrás de vocês ai virou tem dois caixões e que é vc 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 A equipe Alpha venceu! Ah, eu ia atirar, mas você não entrou na frente, galera. Início da rodada! Foi atirar no cara essa bola, a lazarenta branca, ficou na frente. Nossa! Ui, tomei! Dentro do bomber meado. Meio. Não sai. Eu acho que ele ta... Resgou. Gareba plantando. A bomba foi plantada! Gareba plantou, Chacau. Ah. Tô marcando aqui. Nossa! Nossa! Fala! A equipe Bravo venceu! Tchau! Tchau! Tchau!